Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Verônica finalmente alcançou a tão almejada vaga na prestigiosa empresa Estrela do Sul. Apressada e temerosa de chegar tarde, ela correu atrás de um ônibus. Ao chegar lá, foi recebida com instruções e, infelizmente, uma reprimenda de Jaqueline, uma mulher arrogante que a censurou por estar mal vestida para o ambiente corporativo, sugerindo que Verônica precisava cuidar mais da sua aparência. Apesar das dificuldades financeiras, Verônica concordou em se arrumar melhor, mas secretamente pensou. Parece que essa mulher vai me dar problemas. Enquanto isso, no mesmo ambiente, Verônica teve seu primeiro encontro com Fábio, um dos muitos funcionários da empresa. No momento em que seus olhos encontraram os dele, Verônica sentiu uma atração instantânea, embora tenha se esforçado para esconder sua timidez diante dele. O tempo passou e tudo parecia estar seguindo seu curso na medida do possível em sua vida, até que Verônica começou a sentir-se mal e buscou ajuda médica. Após uma série de exames, ela recebeu a devastadora notícia do médico. Estava enfrentando um câncer em estágio avançado. Sem esperança, ela decidiu viver cada dia como se fosse o último, sem se preocupar com o futuro. Decidida a aproveitar a vida ao máximo, Verônica tomou um empréstimo e começou a viajar, buscando distração para sua mente. Agora, sentindo-se mais confiante, decidiu que era hora de se abrir com Fábio, que até então mal havia notado sua presença, já que ela sempre se esquivava ou abaixava a cabeça quando ele passava. Ela se aproximou de Fábio timidamente, e ele perguntou. Olá, é você quem vai fazer a reunião? Verônica respondeu com voz suave. Não, não sou eu, eu trabalho aqui. Com um olhar de dúvida, ele continuou. Aqui? E como eu nunca te vi? Então Verônica revelou, com um sorriso tímido. É que eu fico no último andar, mas nos bastidores. Naquele momento, ciente de que só lhe restavam seis meses de vida, Verônica havia reunido uma coragem tão grande que não temia mais ser rejeitada, pois o importante agora era se arriscar. Se aquele não fosse o homem certo para ela, estava disposta a viver intensamente de outra forma. Fábio, surpreendendo-a, disse. Você se parece muito com uma moça que trabalha aqui. O nome dela é Verônica. Ela perguntou, com um misto de emoção e incerteza. Você a conhece? Com um sorriso afetuoso, Fábio respondeu. Sim, ela é muito tímida e sempre passa rapidamente por mim. Decidida a testá-lo, Verônica brincou. Ah, eu sei quem é. É uma mulher muito brega, por sinal. A resposta de Fábio a surpreendeu, fazendo-a sentir-se feliz. Sim, ela é realmente cafona, mas acho que um banho de loja a deixaria mais bela, pois ela é bonita e tem olhos lindos, parecidos com os seus. Emocionada, ela decidiu se revelar de uma vez. Verônica cutucou Fábio levemente e disse. Sou eu. Eu sou a Verônica. Fábio ficou espantado com a revelação. Sério? Eu juro que não te reconheci. Os dois começaram a rir juntos, iniciando uma conversa descontraída que sinalizava o nascimento de uma amizade que eventualmente floresceria em amor. Os dois combinaram um passeio para se conhecerem melhor. Ansiosa, Verônica se arrumou diante do espelho, delicadamente penteando seus cabelos. Por um instante, um sentimento de tristeza a invadiu, sabendo o que estava por vir em breve. Contemplando sua imagem refletida, ela penteou os cabelos negros e curtos, aplicou uma maquiagem leve e disse para o espelho com determinação. Você é linda! Enquanto isso, Fábio estava em sua casa, também se preparando para sair. Ele tomou um banho revigorante, perfumou-se sutilmente, vestiu uma calça jeans e uma blusa, ajeitou os cabelos com as mãos e pegou o casaco. Antes de sair, ele respirou fundo e fitou seu reflexo no espelho com confiança. Inicialmente, ambos estavam tímidos, mas aos poucos foram se soltando e a conversa fluía mais abertamente. Fábio compartilhou sua história, revelando que veio de outro estado em busca de melhores oportunidades, após a perda do pai e a enfermidade da mãe. Verônica, surpresa, comentou. Nossa, olhando para você, parece que é rico, pois se veste tão bem e tem um carro bonito. Fábio explicou. Depois que passei no concurso e comecei a trabalhar na Estrela do Sul, passei a ganhar bem e fui construindo minha vida. Minha mãe mora com minha irmã e meu cunhado, pois não quis se mudar para cá. Como moro sozinho, envio dinheiro para ajudá-la e sempre que posso, vou visitá-la. Curiosa, Verônica perguntou sobre a saúde da mãe de Fábio. Para sua surpresa, ele revelou. Minha mãe teve câncer, mas conseguimos vencê-lo a tempo. Agora ela enfrenta problemas decorrentes da idade. Ela já é idosa. Na verdade, nasci quando ela já tinha quase 50 anos. Em seguida, Fábio demonstrou interesse pela vida de Verônica. E você, Verônica? Seus pais estão vivos? Vocês moram juntos? Verônica respondeu com um sorriso. Moro com minha mãe e meu pai. Somos muito unidos, sabe? Não demorou muito e o primeiro beijo entre eles aconteceu. Foi um momento inesperado, mas Fábio já estava apaixonado. E Verônica, embora inicialmente assustada com aquele gesto de proximidade, permitiu que acontecesse. O beijo foi cheio de emoção, selando o início de uma nova fase em suas vidas. Os encontros entre Verônica e Fábio não se limitaram àquele primeiro encontro. Gradualmente, eles começaram a se encontrar com mais frequência. Em um belo dia, Fábio a convidou para uma festa e a surpreendeu com um presente especial. O diário de sua mãe. Na verdade, Fábio havia feito um juramento a si mesmo. Prometendo entregar o diário de sua mãe. Contendo toda a história de amor entre ela e seu falecido pai. A mulher que ele amaria um dia. Verônica ficou emocionada com o gesto. Mas naquela mesma noite, começou a se sentir mal. E precisou se retirar às pressas. Enquanto Verônica se afastava para lidar com sua indisposição, Fábio foi ao banheiro. Ao retornar, não a encontrou mais no local. Preocupado, tentou ligar para ela, mas não obteve resposta. Desesperada, Verônica dirigiu-se rapidamente ao hospital. Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Masha, Masha, Masha. Milou a заявlência. Muitos pensam que você serve, e eu tenho a opinião sobre mim. Mostraído? Mas antes que Fábio pudesse dizer qualquer coisa, Verônica disse. Eu preciso falar com você. Num tom de brincadeira, ele respondeu. Mas o que eu vou ouvir é bom ou ruim? Espero que seja algo bom. Ele começou a rir, pois não sabia da gravidade da coisa. No entanto, ao perceber a seriedade nos olhos de Verônica, ele parou de rir, acariciou seus cabelos e disse gentilmente. Estou apenas tentando descontrair. Mas vá em frente, pode falar. Sem saber por onde começar, Verônica hesitou por um momento antes de revelar. Fábio, é que eu estou doente. Sem entender a gravidade da situação, Fábio se sentiu aliviado, pensando que era apenas uma doença comum, e disse. Ah, então foi por isso que você saiu mais cedo da festa. Por que não me pediu para te levar para casa de carro? Parece que muita gente está pegando essa gripe. Você está se cuidando? Deveria ir para casa e não trabalhar hoje. Quer que eu fale com a Jaqueline? É melhor você descansar. No entanto, Verônica o interrompeu, dizendo com a voz embargada. Não, não é gripe. Antes fosse. Eu só tenho seis meses. Fábio ficou atônito, tentando processar o que acabara de ouvir. Como assim? Seis meses? Verônica respirou fundo e revelou. Eu descobri um câncer terminal, e na verdade, agora só tenho menos de seis meses de vida. Se você quiser me deixar depois de saber disso, eu vou entender. Mas antes eu só queria dizer que você foi a melhor coisa que me aconteceu em meio a esse turbilhão de coisas que eu estou vivendo. Foi bom te conhecer. Em meio à angústia, Verônica correu dali em prantos, deixando Fábio imerso em pensamentos e emoções conflitantes. Tenso e preocupado, Fábio ajudou-se. Verônica levando-a ao pronto socorro. De repente, ela despertou e sussurrou com voz fraca. Me leve até o meu hospital. Sem hesitar, Fábio seguiu suas instruções e dirigiu-se ao hospital onde Verônica estava sendo tratada. Chegando lá e passado todo o susto, ela acabou adormecendo devido ao cansaço e à dor. Mais tarde, Fábio voltou para ver como ela estava. Ao vê-la dormindo, ele se retirou em silêncio. Enquanto isso, Fábio aproveitou para conversar com o médico, que explicou sobre a gravidade da situação. O câncer no fígado dela está em estágio terminal e já se espalhou para outros órgãos. Infelizmente, não há cura, disse o médico com pesar. Ele aproveitou para ressaltar a importância dos exames de rotina para detectar doenças precocemente. Enfatizando que se Verônica tivesse realizado esses exames anteriormente, poderia ter tido a chance de vencer a doença. Com uma expressão séria, Fábio compartilhou sua própria experiência. Sei bem o que é isso. Minha mãe teve câncer, mas ela sempre fazia check-up da saúde e conseguiu descobrir a doença a tempo, o que possibilitou que ela se salvasse com o tratamento. O médico, percebendo a conexão entre Fábio e Verônica, perguntou com interesse. Você é esposo da Verônica? Parente? Fábio respondeu com determinação. Namorado. O médico deu um leve tapa no ombro dele e disse com seriedade. Ela vai precisar muito de você. Já vi casos em que esposas abandonaram seus maridos. Maridos abandonaram as esposas. Casais se separaram por causa de doenças. Não faça o mesmo com essa jovem. Antes de sair do hospital, Fábio olhou para o médico e disse com sinceridade. Doutor, eu amo essa mulher. Com um aceno compreensivo, o médico desejou-lhe força e coragem para enfrentar os desafios que estavam por vir. Sozinha no quarto, Verônica mergulhou nas páginas do diário que ganhara de presente de Fábio, absorvendo a história de amor de sua sogra, comovente e inspiradora. Hoje era para ser uma sexta-feira como as outras. Fui ao parque com algumas amigas e conheci o John. Que jovem lindo com um sorriso que fez me apaixonar-me por ele. Verônica leu, sentindo-se transportada para o passado. Passando algumas folhas, Verônica encontrou mais relatos do relacionamento da mãe de Fábio. Hoje, no meu aniversário de 18 anos, John me surpreendeu com flores. Tulipas brancas que ele sabe que são minhas favoritas. Ficamos debaixo de uma árvore conversando e demos o primeiro beijo. Esse foi o primeiro e o melhor beijo da minha vida. Mas infelizmente não sabemos se iremos ficar juntos, pois ele é filho de um general do exército que não quer que John namore sem antes servir como ele sempre quis. Seu pai é rígido e sabemos que vai demorar para o nosso amor fluir. Folheando mais algumas páginas, Verônica continuou a ler. Estamos nos encontrando secretamente, pois ninguém pode saber que estamos juntos. Estou tão triste em saber que John vai se mudar. Por que a vida às vezes tem que ser tão dura? É com pesar que o John me disse que estamos nos nossos últimos encontros. E mais adiante, ela encontrou as palavras que a tocaram profundamente. Ele me prometeu escrever cartas, mas elas nunca chegaram a mim. Querido diário, após cinco anos sem saber nada sobre o John, eis que hoje pela manhã um homem fardado bateu na minha porta. Era ele, o John. Ele estava tão lindo, um pouco mais maduro e forte, com um sorriso encantador. Anos se passaram e hoje estou com meus 23 anos e o amor da minha vida, o qual eu nunca esqueci, pediu-me em casamento. Após anos chorando e sem contato, meu grande amor me surpreendeu e já está reformando a velha casa perto do lago que eu sempre sonhei em morar. Todos os dias pretendo ir até a construção para levar bolos e um café do jeito que ele gosta. Querido diário, continuarei escrevendo nas mesmas linhas onde escrevi sobre quando o meu querido John estava junto com os pedreiros construindo nossa casa perto do lago. Ela já ficou pronta depois de alguns meses e nós nos casamos. Nossa lua de mel foi na nossa casa mesmo, onde foi toda decorada por nossos parentes. Tivemos noites inesquecíveis de muito amor ali, a sós. John se ausentou por um tempo a trabalho, mas em breve voltará para o nosso lar. Verônica continuou a folhear as páginas amareladas pelo tempo, mas ainda preservadas, do diário da mãe de Fábio. Emocionada, encontrou a parte mais tocante da história. Querido diário, mais uma vez estou aqui, escrevendo nessas folhas. Te deixei guardado por tanto tempo, mas eu preciso registrar isso. Hoje, aos 30 anos, a nossa Julie nasceu. Temos uma linda bebê e espero que um dia o sonho de ter um menino e por nele o nome de Fábio se realize. O que a mãe de Fábio não sabia na época era que levariam muitos anos para que Fábio viesse ao mundo. Mas quando finalmente chegou, a alegria foi completa entre o casal. Essa história de amor e esperança tocou profundamente o coração de Verônica, fazendo-a refletir sobre a preciosidade do amor. Emocionada, ela fechou o diário. A história de amor de sua sogra, repleta de obstáculos e superações, inspirou Verônica a acreditar no poder do amor verdadeiro e na força para enfrentar desafios. Ao ver Fábio adentrar seu quarto, Verônica sentiu uma onda de felicidade percorrer seu coração. Com um sorriso emocionado, ela escutou atentamente suas palavras carinhosas. Amor, eu vou realizar todos os seus sonhos, até os mais loucos. Faça tudo o que você sempre quis, É só me pedir, disse Fábio, com os olhos cheios de ternura e determinação. Inspirada por suas palavras e pelo amor que compartilhavam, Verônica pegou um pedaço de papel e uma caneta e começou a fazer uma lista dos sonhos que guardava em seu coração. Cada desejo, cada aspiração, cada pequeno capricho foi cuidadosamente anotado no papel, enquanto ela sorria ao imaginar cada um se tornando realidade ao lado de Fábio. Quando terminou, Verônica entregou o papel a Fábio. Eu corri atrás de cada sonho da Verônica, sabendo que nosso tempo juntos era precioso e limitado. A voz sábia da minha mãe ecoava em minha mente, lembrando-me de que não deveria abandonar essa mulher. Prometi a mim mesmo que nunca deixaria meu amor enfrentar seus desafios sozinha. Meus sogros expressaram sua gratidão, reconhecendo como minha presença estava contribuindo para o bem-estar de Verônica. Tínhamos muitos planos para o futuro, mas eu sabia que talvez não tivéssemos a oportunidade de realizá-los juntos. Por isso, decidi pedi-la em casamento sem demora. E assim nos unimos em matrimônio. Ela quis se casar sem peruca, e eu respeitei a decisão dela. Gravamos o casamento, pois a Verônica queria que esse vídeo inspirasse pessoas que estivessem passando pelo que ela estava enfrentando para passar uma mensagem, a de que não devemos desistir dos nossos sonhos, mesmo em meio às provações. Para mim, ela era linda de qualquer jeito. Foi uma cerimônia emocionante, com os convidados tocados pelas lágrimas ao testemunhar em nosso amor. Durante os meses que nos restavam, dedicamos cada momento ao amor mútuo. Abri mão do meu emprego para cuidar dela, buscando criar um ambiente de conforto e tranquilidade. Enquanto tentava montar meu próprio negócio para estar mais próximo dela, todos os aspectos da minha vida passaram a girar em torno do bem-estar da minha esposa. Hoje, no meu aniversário de 18 anos, John me surpreendeu com flores. Tulipas brancas que ele sabe que são minhas favoritas. Ficamos debaixo de uma árvore conversando, e demos o primeiro beijo. Esse foi o primeiro e o melhor beijo da minha vida. Mas, infelizmente, não sabemos se iremos ficar juntos, pois ele é filho de um general do exército que não quer que John namore, sem antes servir como ele sempre quis. Seu pai é rígido, e sabemos que vai demorar para o nosso amor fluir. Estamos nos encontrando secretamente, pois ninguém pode saber que estamos juntos. Estou tão triste em saber que John vai se mudar. Por que a vida às vezes tem que ser tão dura? É com pesar que o John me disse que estamos nos nossos últimos encontros. Ele me prometeu escrever cartas, mas elas nunca chegaram a mim. Querido diário, após cinco anos sem saber nada sobre o John, eis que hoje pela manhã um homem fardado bateu na minha porta. Era ele, o John. Ele estava tão lindo, um pouco mais maduro e forte, com um sorriso encantador. Anos se passaram, e hoje estou com meus 23 anos, e o amor da minha vida, o qual eu nunca esqueci, pediu-me em casamento. Após anos chorando e sem contato, meu grande amor me surpreendeu, e já está reformando a velha casa perto do lago que eu sempre sonhei em morar. Todos os dias pretendo ir até a construção para levar bolos e um café do jeito que ele gosta. Nossa lua de mel foi na nossa casa mesmo, onde foi toda decorada por nossos parentes. Tivemos noites inesquecíveis de muito amor ali, a sós. Os anos se passaram, e com eles as lembranças de como tudo começou entre eu e a Verônica. Um amor assim, nem o tempo é capaz de apagá-lo. Os seis meses previstos se estenderam, e mais seis se passaram, seguidos por outros seis e mais alguns. De alguma forma, estamos aqui há três anos, desafiando as expectativas, e vivendo cada dia com gratidão. Meu objetivo agora é amar a Deus acima de tudo, honrar meu marido que esteve ao meu lado em cada desafio, e valorizar aqueles que me apoiam, incluindo meus pais e minha sogra. Refletindo sobre minha jornada, percebo o quão fugaz é a vida, e o quanto é importante valorizar cada momento. Antes eu me preocupava com trivialidades, mas após enfrentar a doença, aprendi a apreciar a beleza do presente. Valorizo as pessoas acima das coisas, e escolho viver no agora, sem lamentos pelo passado ou ansiedade pelo futuro. Por isso, encorajo você a viver intensamente, perdoar, amar e compartilhar sorrisos com desconhecidos. A vida é efêmera, mas ao vivê-la com plenitude, tudo se torna mais leve e significativo. Inspirada na minha sogra, agora estou escrevendo o meu diário, contando minha história de vida e meu romance com o Fábio. Pretendo passar esse diário para os meus filhos. Eu confundi a medicina, pois já era para não estar mais aqui. Não sei quando irei partir, mas enquanto eu viver, farei o meu melhor e com certeza terei filhos, pois nada é impossível quando acreditamos. Eu sempre fui um homem ambicioso, ocupado demais com os meus negócios. Eu tinha uma bela noiva, uma mulher linda com um corpo perfeito. Mas faltava algo na minha vida, e eu não sabia o que era. Ela entrou na minha vida por causa de um caos. Ela bagunçou o meu coração para depois consertá-lo. A tragédia em uma de nossas fábricas trouxe o amor para dentro da minha casa. Um amor que eu nunca havia experimentado antes. E um beijo que eu nunca havia provado. Sua doçura e sua inocência, seus olhos meigos e o seu jeito de menina-mulher, me deixaram completamente apaixonado. E aí 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 Obrigado.